Você sabia que todos os anos surgem mais de 176 mil novos casos de câncer de pele no país? Como este tipo de câncer é o de maior incidência, uma campanha de prevenção vai orientar sobre os hábitos simples e cotidianos para diminuir os índices da doença, como por exemplo, o uso do filtro solar. Aqui no estado, 11 cidades vão fazer o mutirão com a mensagem Se exponha, mas não se queime. Durante o mutirão, amanhã das 9h às 3h da tarde, dermatologistas vão prestar atendimento para análise, diagnóstico e tratamento deste tipo de câncer. Lembrando que preocupados com o aumento de casos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde 2014, instituiu o Dezembro Laranja com ações de alerta sobre como evitar a doença mais comum no Brasil e convida a população a compartilhar nas redes sociais uma foto vestindo uma peça de roupa laranja, publicando com a hashtag Dezembro Laranja.